O que faz isso? 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 A gente ficou em grande, grande, de fortalezas. Mas eu vou passar 10 e hoje sentimos o exercício. Ou mesmo, não é mesmo? O começário jogou bem nos primeiros três jogos. E não foi a lei da irmã. Mesmo sabendo que era o senhor. Tive que estar concentrado, tive que dar o meu melhor. Obviamente serviu-me de um treino que tudo para mim agora é bom para eu terminar e voltar a tentar encontrar os meus registros de competição. Já estou a confiar algum tempo, mas perdo-se muito rápido e ganha-se muito bem. Depois foi mais uma vitória para mim, para a minha comparação. Uma vitória bem para a situação que está em primeiro lugar. Estes dois, por um momento assim, foi bom para mim. Como é que me bate um bocado? Não, não é nada que eu me assuste. Mas sempre gostei de jogar no semestre de dança. Os maiores de dança que eu... Mas sei que vou ter um desafio interessante agora. Vai ser difícil. Provavelmente vai ser superior a todos os funcionários. Tenho entrada direta já neste primeiro. Se este era um nível em que eu pelo menos já peguei durante 5 ou 6 anos. E, inclusive, não há muita dificuldade. Não vou fugir a este desafio. Mas sei que vai ser diferente. Sei que vai ser mais inteligente para preparar. De outra coisa. Beleza. Foi que destacar o terceiro que foi seu empregado. É um número e 12 градus de dança. Tem que me ajudou demais. Não fiz um número de 4. Tem que me ajudou. Não tenho fedores a jogar, não tenho fedores nem treinado, nem a jogar, só fazer uma redução das cagas que superou, agora estou, tenho um tempo que tive completamente de combinações, a outra é, digamos, o Pedro, que ficou tudo bem, nesta menina o Pedro não tenho dores, mas tenho de continuar a ser muito alto, esta é uma oposição, só passar uns três meses, ou quatro meses de cagas, para poder desligar a direção, seria muito normal se voltasse para os próximos anos. O que liga-te ao registro pessoal da Taça de Verdes? Sabes que na vitória, por exemplo, hoje, isso para ti é importante, porque não é outro tipo de vitórias da Taça de Verdes, ou é algo importante? Não, por que não, porque o registro pessoal, não faz sentido. O que liga-te ao registro pessoal da Taça de Verdes? Nós joguemos 60, 70 jogos da Taça de Verdes, no meio que, por exemplo, às vezes, temos que pegar a doce, acho que é importante também. Para alimentar o outro colega, não é aqui, querido, aqui é a situação de experimentar, o que liga-te sim é olhar para trás, ver que o KD é Zé, os caras da Taça de Verdes também são muito obrigados a sair. Esse grupo que estive sempre disponível, o KD é sempre melhor, também é o mais profissional do que eu sei, e isso, essa orgulha de não, essa orgulha de ganhar isso, porque isso é uma comparação com os outros líderes que estão fazendo. Então, o que é que é o KD? Hoje aos dois, um, pelo dois a sete, teve ali alguma alteração no outro jogo, também, a cada altura, parecia que está a fazer Traça de mais consciente? Pois, exatamente. Entrei a tentar entre um bom ritmo, Ele jogou alguns pontos, teve algo que merita alguns pontos, eu falhei um para outra bola, Já arrisquei demais anos para receias que estavam nos primeiros órgãos e fiz de baixo era muito vontade de chegar ao normal. O normal é só o que é a gestão de resultados. Eu tenho uma troca de impressões que eu quero até fazer isso. Eu tenho consciência que eu tinha para procurar e não foi muito mesmo, não foi um dilema. Sim, sim. Pedro, eu quero estar aí aos dois jogos hoje. Passou um jogo de Federico. Acabou por ser, penso que foram aqui importante para o Federico e os seus níveis de confiança e ele estava um bocadinho aí, receoso, repudesse de alguma forma. Não consegui estar a tempo inteiro no jogo. Eu acho que também o facto de ser uma taçadeira e ter ali o capitão a poder, de alguma forma, ajudar dentro do campo também mereceu um bocadinho, mas eu acho que o Federico é melhor ao outro elemento. E, portanto, aos poucos foi, teve ali uma quebra que exagerou um bocadinho, mas voltou rapidamente a estar mais calmo e acho que fez um ótimo jogo. Então, em relação ao jogo de Lui, foi isto também uma corrida e assim. Não queria dizer que podia ser que foi um treino, porque nunca é um treino, é um jogo a sério para apresentar o país, mas a superioridade do Lui em relação ao adversário era tão grande que foi gerido. Portanto, o Lui dentro dos seus parâmetros de jogo tentou, tentou ganhar mais confiança. Acho que não há mais nada a dizer em relação a este jogo. Estes três jogos são mais duas vitórias, mais um jogo a 5-0, mas também é um bocadinho a nossa obrigação. Obrigado. Obrigado.